O efeito deste dinheiro. O parlamento não consegue investigar. Porque não lhes é permitido, talvez, isso aí. Eu acho que... Mas o João Lourenço não era esperança? Não. Não. Não era esperança, não. Isto é a tal mal gestão da direção dentro do MPLA que deu isto. É só nós vermos essa sequência dos secretários-gerais do MPLA. Vamos perguntar àqueles indivíduos que vieram do Maqui. Os comissários políticos, os politólogos. Por que é que não chegaram? Primeiro entregaram o Pitra. O Pitra nunca fez parte da entourage dos políticos aqui em Angola. Depois foram entregando. Aquilo começaram a banalizar a direção. O próprio Lúcio Lara chegou uma tarde da altura, recusou-se pôr os peixes, talvez, no MPLA. Essas contradições do MPLA, talvez, são antigas. E é preciso pôr-se cobro. Isto aqui é preciso parar com isso. Retirar os aventureiros. E então acha que o João Lourenço banalizou mais, vulgarizou mais a direção do MPLA? É um aventureiro. Aquilo que ele fez com o Zé Eduardo dos Santos, aquilo não se faz. Só um aventureiro preocupado com o dinheiro, não é? É que falta o respeito, conforme ele faltou o respeito, ao seu colega de partido e ao seu promotor, para a liderança. Quando é que chamou de marimbondo o outro, porque roubou o dinheiro todo, não deixou nada no herário público, não é? E agora está aí com uma ilágrima de crocodilo, não é? Porque o camarada presidente foi o melhor, o magnânimo. Ó, como é que fica isso? O que é que estão a exigir as filhas dele? Então falta o respeito ao pai, e eles têm que vir bater palma. Quem é o João Lourenço? Quem é o João Lourenço, está vendo? Mesmo dentro, ainda estão os pesos pesados que vieram com o empelado da guerrilha para aqui. João Lourenço é da minha geração, é da geração também do mundo dos camaradas também, comissários políticos. Como é que se arroga, ao matar de altura, a vixamata, haver nomes no indivíduo que o promoceu? É um indivíduo que não tem bom caráter, não é pessoa do bem, não é? E agora quer enterrar o quê? E onde é que o pai dele também foi enterrado? Nós não sabemos onde é que o pai de João Lourenço está enterrado. Não é? Na sua opinião... Na minha opinião... Na sua opinião... Senhor general, na sua opinião, não deve haver um funeral de Estado para uma figura que esteve 38 anos no poder? É uma questão de tempo. Da mesma forma que ele foi enchuvalhado, conforme a gente diz na gíria, para que homenagear um indivíduo que foi destratado, descaracterizado? Qual é a pressa? Tem pressa de quê, aguarda mais um bocadinho, dentro de 5, 10 anos nós vamos fazer o funeral. Porque ele também só foi vítima dos maus tratos. O Zé Eduardo ainda podia estar aqui conosco, não é? Mesmo sem grandes capacidades de mobilidade. Provocaram-lhe esse problema através desse stress e mataram o homem. Agora estamos agarrando o Agostinho Neto, por mais de... Alô? Mas acha que o presidente contribuiu também para este desfecho que se reconheceu a 8 de junho com a sua partida do Zé Eduardo Santos? Sim, sim, sim. Mas os processos contra os filhos não eram legítimos se eles dilapidaram o Estado? E eles todos são ricos, sabe? Foi graças ao Zé Eduardo Santos? Como é que gatunos também levantam o problema do chefe deles? Contra o chefe deles? Onde é que está a moral? Mas isso quer dizer que... Isso quer dizer que... Isso quer dizer que o general João Lourenço não beneficiou. De roubar, mas não beneficiou do roubo. Logo, não é ladrão. beneficiou, beneficiou, beneficiou. Olha, está fazendo um avião aqui no Kikush? Cuidado. Sob muro, são talvez quilômetros de muro, alvenaria e ferro. Onde vão buscar o dinheiro? Nós todos somos generais, nós todos fomos tropas. Todo indivíduo que tem dinheiro para fazer isso aqui são gatunos. E ele também não fugiu da regra. Então, possibilitaram roubar e eles vêm chamar de gatunos o chefe dele. E ele também não fugiu. E ele também não fugiu. Obrigado.